Eu acho que o primeiro tópico a ser abordado quando se fala de dinheiro, planejamento, longo prazo é justamente a questão do equilíbrio ou do sucesso financeiro. Quanto mais crescem os especialistas, o número de especialistas no mercado, quanto mais cresce o assunto educação financeira, eu tenho a sensação que mais a mídia força um pouco a visão de que planejamento financeiro é economizar e cortar gastos e poupar, poupar o máximo que se puder. E isso na verdade não é planejamento financeiro, isso é forçar a barra mesmo. O planejamento tem tudo a ver com equilíbrio, o equilíbrio de você fazer escolhas de consumo, porque o consumo é prazeroso, o consumo traz recompensas, o consumo tem a ver com qualidade de vida, mas escolhas de consumo que sejam recompensadoras, que tenham grande valor agregado, ou seja, cada centavo que eu gasto realmente contribui para a minha felicidade, contribui para o meu conforto e bem-estar, ao mesmo tempo em que somadas essas escolhas de consumo, você tem escolhas de investimento que sejam de longo prazo, que permitam no longo prazo fazer com que esse consumo seja crescente e duradouro. Legenda Adriana Zanotto